Olá, povo amado de Ladari! Eu, Sargento Dois Kelly, estou aqui para falar para vocês um pouco da minha história. Muitos me conheceram como líder de jovens dentro das escolas, liderando na questão cultural, ensaiando quadrilha, ensaiando danças típicas do Norte. Porém, de todas essas histórias, onde eu me destaquei, a melhor delas é o Proerd. O Proerd é o Programa Nacional de Resistência a Drogas e a Violência. É o maior programa de prevenção a drogas e a violência do mundo. Não é um programa brasileiro, é um programa dos Estados Unidos e hoje ele se encontra em quase todos os países do mundo. E durante a aplicação do Proerd, na nossa cidade de Ladari, algumas situações foram muito emblemáticas na minha vida e me marcaram profundamente. E a maioria delas aconteceu aqui, nessa escola, na Escola João Batista, onde o maior número de alunos foi formado durante 10 anos de aplicação do Proerd. Agora eu queria contar para vocês como o Proerd chegou aqui em Ladari. Em 2005, nós formamos em Campo Grande e a seleção para o instrutor é uma peneira muito, muito, muito estreita. Porque o policial tem que ter um perfil para estar à frente das crianças, dos jovens, dos adolescentes e agora também para treinar os pais. E na época, a dona Regina, esposa do prefeito, o Sampaio, na época, ela soube do Proerd e entrou em contato comigo e com o sargento Reinaldo e pediu que nós viéssemos explicar o programa para ela. Desta conversa, a dona Regina saiu apaixonada, acreditando, como nós, eu e o sargento Reinaldo, no que poderia acontecer na vida dessas crianças e adolescentes. Assim como na nossa vida, no treinamento, já foi um divisor de águas, nós sabíamos que ia acontecer. Hoje, 2020, 15 anos depois, nós encontramos antigos alunos que nos abraçam, nos cumprimentam e agradecem por aquele ensinamento. Então, a dona Regina, esposa do prefeito da época, o Sampaio, ela fomentou nos ouvidos dele o que era o Proerd. E ele, de pronto, o abraçou. E assim, o Proerd chegou em Ladário. Só quem trabalha com essas questões de droga e violência e viu e sentiu na pele essa questão de crianças, adolescentes, sendo assediadas e virarem usuários, fazendo uso e abuso de drogas e adolescentes. Quem já viu uma criança de 4 anos ter uma síndrome de abstinência de uso de crack, sabe o que é ter que proteger, ter coragem, ter força e vontade para proteger, fazer sempre um a mais para deixar nossas crianças, jovens e adolescentes, protegidos desses assediadores, do uso, do abuso de drogas e de todo tipo de violência. Meu amigo Ladarense, é pela família e pela proteção dos nossos jovens, adolescentes e crianças, venha conosco no dia 15 de novembro, vote Cristiane Verlani, prefeita número 17, e Sargento Gueschelli, vice.